Boa noite, senhoras e senhores, Boa noite, senhoras e senhores, Minha mãe é milena, mas ele é E eu estou levando a minha filha Toda a juventude! Minha mãe é milena, 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 milena! Mas vista como lenda, outras vezes vista como realidade Que se perveram pelos que sejam dentro do tema Toda a vida, sua mão em prestação Com protetor dos animais das matas Ouve-se que ele surge especificamente Nas noites de coxinha Minha mãe é milena, e senhores,